Para você que entrou no ramo das miniaturas e fabrica suas próprias miniaturas, seja para vender ou colecionar, sabe que para fazer o diferencial de forma funcional é um dos maiores gargalos que a gente tem na fabricação. Eu fabriquei esse diferencial aqui tempos atrás de maneira sem utilizar impressora 3D. Eu utilizei uma CNC e as engrenagens eu fiz com engrenagem de redutor de tacógrafo. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem do que eu estou falando. Essa imagem aqui se vocês forem autoelétrica, lojas que vendem material elétrico para caminhão, vocês vão encontrar. Chama-se redutor de tacógrafo. E a engrenagem que eu utilizei para esse diferencial aqui foi exatamente essa. Qual que é o problema desse diferencial aqui? Ele é bloqueado e para a miniatura 4x4 não funcionou muito bem porque ela começa a tripidar, ela começa a não respeitar a direção e os pneus acabam muito rápido. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre essa impressora em especial. Para você que gostaria de acrescentar as suas ferramentas em uma impressora 3D, eu vou te dar uma dica muito importante caso você tenha esse interesse na hora de fazer a compra. Eu decidi pela compra da impressora porque eu precisava resolver esse problema das engrenagens. Eu pesquisei muitos sites, tanto de empresas nacionais quanto de empresas importadas. Existem algumas empresas nacionais que fabricam a impressora e eu optei pela 7. Se eu fosse fazer engrenagens utilizando outros meios, tipo usinagem e aço, eu precisaria de frezadeiras que são muito mais caras do que a impressora. E não só frezadeiras, eu ia precisar de um torno, enfim. E aprender a operar essas máquinas que não é o meu forte. E se eu fosse fazer com o zamaki, que é aquela fundição por silicone e fundindo metal, seria mais trabalho e eu não tenho experiência com esse tipo de trabalho também. E o custo ficaria muito parecido e até mais caro do que a impressora. Optei pela impressora porque eu já sabia desenhar, não precisava de mais nada, a impressora por si mesmo fazia o restante. Então, era comigo o problema. Então, ficou muito fácil de resolver isso somente com a impressora. E sim, de fato a impressora resolveu esse problema. Os diferenciais ficaram muito fortes. Quando eu decidi procurar impressoras para comprar, eu estava querendo resolver o problema das engrenagens. E essas engrenagens aqui se tornaram o meu maior problema, o meu maior desafio. Por quê? Sabe quanto custa um diferencial desse daqui prontinho para a tração dianteira? Olha, com essa subida do dólar agora, eu acredito que mais de 500 reais. Porque na época eu estava vendo ele por 400, 390, por aí. Então, hoje se achar ele, vai estar por volta de 500 reais com certeza. Então, eu precisava de dois. Estamos falando já de mil reais só em um caminhão. E aí, eu fazendo essas contas, eu vi que a impressora 3D valia muito a pena se ela resolvesse, de fato, o problema da resistência das engrenagens. Esse vídeo que está rolando aqui agora, mostra que as engrenagens ficaram um show, um espetáculo. Funcionou muito bem. Mas eu tive problemas. Antes de comprar a impressora, eu entrei em contato com várias empresas desse segmento. Porém, uma delas só me respondeu. Que foi exatamente a 7. E é por isso que eu dei preferência para eles. Assisti vários vídeos no YouTube de pessoas falando sobre essa impressora. E falando exatamente a mesma coisa que eu falo para vocês. Muito confiável. Muito robusta. Ela é uma das maiores da categoria. A mesa dela é fixa. O que sobe é o mecanismo. O mecanismo é feito com guia linear redonda. Fuso trapezoidal. E a parte estrutural dela é em alumínio. Então, assim, é uma estrutura muito forte para um trabalho muito leve. Então, eu recomendo muito a impressora 7. Porque desde que eu tive a primeira dúvida, sem ter comprado a impressora, eles me orientaram. Depois eu tive um outro problema muito sério. Que provavelmente, se eu não tivesse o suporte deles, eu teria desanimado. Está aí uma coisa que eu descobri. Que 80% das pessoas que entram no ramo da 3D desistem. Porque acabam imprimindo coisas sem necessidade. Coisas inúteis. Bonequinhos e por aí vai. Exceto quando a pessoa imprime colecionáveis. Ela tem como hobby ou vendo, né? É imprimir colecionável. Mas, no geral, as pessoas compram e enjoam de imprimir coisas inúteis. No meu caso, eu comprei porque eu precisava de imprimir minhas peças. Então, é uma ferramenta excelente. Como eu estava dizendo, o suporte da 7 me orientou em um outro problema que eu tive. Que era a resistência das engrenagens. Eu fiz as engrenagens com um grau de inclinação. No qual a impressora imprime e deixa essas peças frágeis. E eu mandei o desenho para a equipe técnica da 7. E eles me orientaram a mudar a projeção do ângulo dos dentes. Para que a impressora conseguisse imprimir em uma posição melhor e não quebrar mais. Dito e feito. Foi resolvido o problema. E, como vocês vão ver nesse vídeo que rolou aqui do lado. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o teste desse caminhão aqui. Carregado com aproximadamente 15 kg total. Somando o peso do caminhão e o peso da carga dele. Subindo e descendo o terreno acidentado. Cheio de buraco. Enfim. O diferencial feito com a 3D foi um sucesso. Recomendo muito. Então, para você que tem interesse em adquirir uma impressora. Eu vou deixar esse cupom aqui na descrição. Que é Mr. M3. Onde você comprando a impressora da 7. Seja qualquer modelo. Você já vai receber um bom desconto. E 3 kg de ABS. Além de tudo isso. Vou deixar o link do nosso curso Ardio dos Mini Truques. Que é onde eu ensino como fazer essas lindas miniaturas aqui. Além de tudo isso. Eu vou deixar um segundo bônus. Que é se você adquirir a impressora utilizando esse cupom. E também adquirir o nosso curso. Que também está com desconto de 10%. Eu vou deixar para você um bônus. Que é o desenho desses diferenciais. Ou seja. Você já adquiriu na impressora. Você vai ganhar um desconto. Já vai ganhar o ABS. E vai ganhar também o desenho dos diferenciais. Beleza? Então, esse bônus dos diferenciais. Só vale se você comprar utilizando o cupom. E adquirir o nosso curso. Arte dos Mini Truques. Beleza? Então, recomendo muito a impressora 3D da 7. Por causa do suporte e assistência. Se eu tivesse comprado uma impressora importada. Provavelmente eu teria desanimado. E acreditado que os diferenciais não teriam aguentado. E não daria certo. Então, é por isso que eu recomendo a vocês uma impressora de qualidade como a 7. Beleza, pessoal? No vídeo que vem eu vou mostrar para vocês os detalhes desse diferencial aqui que eu fiz com a impressora. Esse diferencial é exatamente o diferencial desse caminhão. E eu imprimi ele no material PETG. E esse diferencial é diferente desse daqui. Por quê? Esse diferencial aqui, o eixo que entra é o mesmo eixo que sai. Geralmente as miniaturas utilizam duas, dois pinhões na mesma coroa. Pega o pinhão da frente que transmite para esse diferencial. E o diferencial traseiro recebe da coroa também. Nesse caso, iria enfraquecer esse diferencial. Eu não queria forçar a coroa. Então, eu fiz uma engrenagem que transfere para uma engrenagem aqui. Já coloquei também uma redução. E aí, daqui desse eixo que vai ser transferido para a coroa. Vou mostrar para vocês aqui como que é isso. Olha aqui, ó. Para vocês verem, o cardan está aqui e ele passa direto para o diferencial de trás. Se eu derivasse da coroa, esse primeiro diferencial ficaria sobrecarregado. Essa miniatura foi feita, bastante coisa na impressora 3D. Eixo dianteiro. Os dois eixos diferenciais traseiro. O fecho de mola do sistema traçado. As suportes de lanterna traseiro. O suporte do para-choque dobrável. O interior dentro da cabine. Tá? Painel, banco. Aqui, essa parte do silencioso dele também foi feita. As entradas de ar, maçaneta da porta, retrovisor. As borrachinhas do vidro aqui, ó. Como se fossem as borrachinhas do vidro. Limpador de para-brisa. As grades da frente. Olha, muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Esse daqui, ó. É o modelo traçado. 4x4. E ele é diferente aqui, o sistema de diferencial, para vocês verem, ó. Ele é um diferencial um pouco mais simples, tá? Mas olha aí. É com sistema satélite. Então, eu consegui resolver esse problema que tinha nesse diferencial aqui, ó. Todos eles com sistema satélite. Agora mesmo, eu estou imprimindo aqui mais diferenciais desses, que são exatamente cópias desse daqui, ó. O bom disso é que... O bom da impressora é que ela está trabalhando para você enquanto você está ocupado com outras coisas. Isso é muito legal. E isso otimiza muito o seu tempo. Você vai ganhar. O que você gastaria fabricando isso, então você ganha aqui na produção. Tanto o custo de se produzir um diferencial que é muito baixo, em relação a você comprar um diferencial pronto ou fabricar, aqui fica muito barato. Para vocês terem ideia, um quilo de PETG, eu imprimo aproximadamente 5 diferenciais e ainda sobra material. 5 diferenciais, se você vender esses diferenciais, vamos dizer, a 200 reais, estamos falando de mil reais. O PETG custa em torno de 130 reais, beleza? Já deu para vocês terem uma ideia do que é um negócio bacana também para vocês acrescentarem aí. Então, lembrando, comprando a impressora, utilizando o nosso cupom MRM e comprando o nosso curso Arte dos Minitruques, vocês vão receber o arquivo de desenho desse modelo aqui de diferencial do sistema 6x4. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui e no vídeo que vem nós vamos falar sobre esses diferenciais e abrir eles para vocês verem como que eles são.